Galerinha, hoje o Xará, ele foi levado pelo Tinhaqua e a gente só vai conseguir salvar ele se a gente bater a meta de 5 mil likes, né Trevinho? Final de rio, por favor! Porque o Xará tá dentro da base do Tinhaqua, galerinha, e eu e o Trevinho precisam muito da ajuda de vocês, então Trevinho, fala pra eles deixarem o like! Deixa um super like, senão não vai dar certo! Estamos agora! Então galerinha, ó, eu quero ver todo mundo deixando seu like agora, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que isso? Sabe o que é? Olha só o nome dessa cartinha! O nome da cartinha? Pera, eu não consigo ler! Não, vai pegar ela ali, ó! Ah, tu não consegue ler? Essa se chama like e meio, like e meio! Like e meio! Então, ó, o que que vai nos comentar aí pra gente salvar o Xará, Trevinho? Salvinho o Xarázinho! Então eu quero ver todo mundo comentando! Beleza, galerinha? Então deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo, vai! Trevinho! Eu não sei você, mas eu tô com muito frio aqui nesse lugar! Deixa eu ver se não tem algum casaquinho comigo aqui! Pera, você tem um casaquinho aí? Pronto! Ah não, não cabe em mim esse casaquinho! Será que o Xará, ele tá lá? Tá aqui perto mesmo? Eu não sei! É muito frio, não tá? Eu vou montar no N-T que ele é de fogo, aí eu fico mais quente! Verdade, boa! Eu vou... Eu vou... Será que o Moutor já esquenta? Eu acho que sim, Trevinho! Ele tem fogo nele! Meu Deus, eu vou andar com você sempre ao meu lado! Mas, Trevinho! O quê? Você já percebeu que a gente tá numa floresta de gelo? Mas é muito gelo mesmo! Olha isso! É gelo que não acaba mais! É gelo no chão! É gelo nas mãos montanhas! É gelo em tudo quanto é lugar! É tanto frio que minha voz tá batendo ruim! Gostinho! Mas, Trevinho, a gente não pode existir porque o Xará depende da gente! E a gente só tem até a meia-noite de hoje! Ô, Finho! O quê? Eu nunca vi uma floresta dessa tão gelo assim! Você não sabe, Trevinho! Foi o Team Aqua que fez isso! Será? Sim! Eu tenho certeza que eles tão roubando, ou manipulando, ou fazendo alguma coisa com os pokémons deles! Mas que coisa ruim, hein? Porque, ó, lembra que a gente não fez uma floresta de fogo pra gente! Sim! Tá, e pra onde você acha que o Xará pode estar, Trevinho? Se você fosse do Team Aqua, aonde você esconderia ele? Vocês nunca vão ver mais ele! Pera! Quem é você? Quem é essa pessoa? Vocês nunca mais vão ver ele! Aquele amigo de vocês! Você devolve o Xará! Acadei ele! Eu não vou devolver nunca! E agora eu fiz! Eu já sei, Trevinho! E se eu desafiar ela pra uma batalha pokémon? Pode tentar desafiar, mas eu sou muito forte! Então tá! Vamos fazer o seguinte! Se eu ganhar de você, você vai me falar certinho aonde o nosso amigo tá! Hum, com certeza, vamos! E se eu perder, eu te entrego o meu amigo Trevinho! Ei, que história é essa? Ué, Trevinho! Tenho que dar alguma coisa pra ela! Não, não, não! Você entrega um lendário seu! Mas, mas eu gosto tanto dos meus lendários! Você prefere seus lendários do que eu? Tá bom! Nossa! Se eu perder, eu entrego o Trevinho, tá bom! Tudo bem! O que que você falou? Nada não, Trevinho! Tô falando nada! Você vai ver se você perder! Tá, tu vamo lá! 3, 2, 1 e vai, Mewtwo! Vai, Blastoise! Caraca, ela tem um Blastoise, Trevinho! Eu não tava com bastante sabedoria, eu fio! Boa, Mewtwo! Caraca! Hum, Suicune! Agora vai, Suicune! Trevinho! Ela tem um Suicune! E parece poderoso ele! Com certeza o meu Mewtwo vai acertar um Psyche, beleza? Olha aí pra cara esse Juicune, ele tá bravo! Vai! Eu não tô aqui! Meu Deus! Tá, Yogri, agora use seu maior potencial! Não! Você não ouse usar nenhum golpe desse no meu Mewtwo! Porque o meu Mewtwo vai acabar com você! Ah, golpe! Caraca! Trevinho! Não vai não! Recoverzinho! Vai, Mewtwo! Beleza! Trevinho! O quê? Trevinho! Colten, três, dois, um... E pau! Caraca! Tem mais um Gárdos! O Finho! O Gárdos, ele fica dark na forma... Na forma Mega-Deia dele, o quê? Eu confio em você que você consegue! Eu ganhei! Hum, você ganhou? Eu ganhei! Aonde tá o Xará? Ele está... Hum, num lugar que a gente... E eu não vou falar... O quê? Pera! Você não vai contar onde nosso amigo tá? Eu já posso falar uma coisa, Ofinho! O que, Trevinho? Eu acho que ela tá mentindo! Ela sabe muito bem onde ele tá! Claro que ela sabe! Foi de frio! Seu amigo está dentro de uma base secreta nossa e eu não vou falar pra vocês! E o que vocês querem com ele? Hum, ele tem um Pokémon muito forte com ele! Ele tá escondido! Disfarçado! Vem cá, Trevinho! Pera, como assim? E se a gente desiste da liga? Como assim? Eles devolvem o Xará e a gente desiste! Pera, você tá dizendo que a gente tem que desistir? Lembra da nossa... Olha a carta que eles deram pra gente! Se a gente desistir da liga Pokémon, eles entregam o Xará pra gente! Mas, mas, mas... E se eles não viram entregar mesmo assim? Tá, então vamos fazer o seguinte, Trevinho! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Temos que ter uma estratégia! Vamos fingir que a gente vai desistir da liga Pokémon! Sim! E aí a gente só pega o Xará de volta e aí a gente não desiste e dá uma surra deles na final! É uma boa ideia, uma boa ideia! Vamos ter que fingir esse desistimento desistente! Tá, então ó, nada de dar risada, nada de gracinha, tá bom, Trevinho? Tá bom! Então, dona pessoa da equipe Água, eu e o meu amigo Trevinho, a gente vai desistir da liga Pokémon! E vocês entregam o Xará pra gente, pode ser? Os termos de vocês serão esses, lembra, né? Se vocês desistirem, a gente entrega ele! Tá! A gente vai desistir! Ah, não teve a liga Pokémon, a gente tá super... É, tão bonitinho! Então tá, pra onde é a sua base? Cadê o Xará? A gente já desistiu! Ele fica na minha esquerda! Na esquerda dela? Qual que é a esquerda da outra vez pra cá? Eu acho que se é a esquerda dela, é pra cá, ó! Não, mas a esquerda dela pra mim agora é pra cá também! Ih, rapaz! Eu, ó, por exemplo, tô na posição dela, né? Eu acho que é pra lá, ó! Tá, então vamos pra lá, então, Trevinho! Ih, só aceitaram o caminho! Ah, Trevinho, será que ela caiu? Eu não sei, vem, vem, vem... Ela foi muito direta, não foi? Foi, porque ela só falou vai pra lá e pra gente desistir... Ah, sei lá! Mas pelo menos a gente vai conseguir o Xará, né? Verdade, verdade, foi muito... Trevinho! Pera! Caiogre! Caiogre? É esse que eu tô pensando mesmo? Caraca! Spawnado aqui, tipo, apareceu? Eu acho que o Caiogre veio até a gente com uma mensagem, Trevinho! Uma mensagem? E eu vou capturar ele! Eu acho que sim, Trevinho, porque... Do nada, é spawnar um Caiogre sem ser o oceano, não é meio estranho? Eu acho super estranho, na verdade! Ei, você sabe onde fica a base do Tinhaqua? Quem é o Tinhaqua? Adão, Trevinho, será que é de... Suicune? Isso tá parecendo bem estranho, Trevinho! Todos os pokémons de água estão aparecendo bem na nossa frente! E quem vai aparecer agora de água, por acaso, será o Bastoise? Pauquia! Trevinho! Eu acho que tem alguma coisa estranha por aí! Eu também! Será que é um bom sinal ou é um ruim sinal isso aí? Eu não sei, porque do nada, os três pokémons de água mais poderosos do mundo vêm até a gente! Eu acho que o Tinhaqua tá fazendo alguma coisa de errado com os pokémons de água! Você tem razão! Por isso que eles estão querendo trapacear no jogo! É, então vamos fazer o seguinte, Trevinho! A gente tem que seguir até lá, até onde o Xará estiver, porque a base dele falou que era pra cá, né? Sim! Então a gente vai chegar lá, a gente vai derrotar todos os capangas desse Tinhaqua, tá entendendo? Eu acho que tá estranho sim, por quê? Sabe por quê? Por quê? Essa floresta não parece que foi congelada, tipo, forçadamente? É verdade, Trevinho! Tipo, foi forçada a ficar congelada, olha lá na frente! Lá tem uma floresta normal! Pera! Isso tá ficando cada vez mais estranho, Trevinho! Essas sementes! Essas sementes no chão, olha isso! Isso tá ficando cada vez mais estranho, Trevinho! Eu tenho certeza agora que eles estão fazendo alguma coisa com esse lugar! Então vamos, Trevinho! A gente tem que encontrar o Xará e aonde ele estiver! A gente tem que derrotar eles, tá me ouvindo? Vamos! Vamos, então!